Namastê, gente! Você também, você tá legal, eu quero saber e eu tô todo descabelado. Vou te dizer por quê. Vou te dizer, nem fica aí nessa agonia, porque eu finalmente consegui a top model do YouTube do Canadá. Olá, gente! Tô até tímida com tantos elogios, eu agora sou top model, nossa! Mas você é top model do YouTube no Canadá pra mim, porque olha, você é linda, você é inteligente, você é super simpática, você é rita igual eu sou, porque a gente mora em outros países. Enfim, como não pode, então é um top model aqui da Austrália com uma top model do Canadá. E olha, eu sou linda, você sabe, né? Sim, sim, eu sei. Pra quem não sabe, eu já tô tentando, ó, ter a Mandy nesse programa aqui, nesse YouTube, esses há muito tempo, mas a mulher é muito concorrida. Todo mundo no YouTube quer fazer alguma coisa com ela, todo mundo quer conversar com ela, então, assim, é difícil. A gente conseguiu ajeitar, assim, as agendas, porque ela tem uma agenda internacional, então eu conversei com os assessores de imprensa, eu conversei com todo mundo, e ela tá aqui! Estou! Foi, assim, muito complicado, né? Eu vou te mostrar aqui, Emerson. Minha agenda está, assim, super cheia! Eu vejo, eu vi. Não, mas o que vai aí são as corujas, porque quem não sabe, a mulher é louca por coruja. Você sabe que coruja é o símbolo da filosofia? É o símbolo da sabedoria? Então, tá explicado, né? O que ela tem de inteligente, eu tenho de burro, mas a barba é porque eu tenho dinheiro. Aí, quando você tem dinheiro, a pessoa não pode te chamar de burro. Mas não fala isso de você, não fala isso, Emerson! Você é um rapaz tão inteligente! Minha querida Mandy, você sabe que pra participar de Youtubestas, eu sempre faço uma homenagem pra pessoa que tá comigo. E como você é uma pessoa super fashion, uma pessoa super bonita mesmo, que tá sempre com esses cabelos, que eu nunca sei que cor que tá, porque eu tô sempre esperando o que ela vai fazer no cabelo, eu comprei uma peruquitia que eu acho que tem tudo a ver com você, que poderia ser a outra cor que você ia usar. Olha isso! Ah, eu falei, Emerson! Que lindo! Minha cor favorita! Já tive cabelo mocho, viu? Ah, é? Já tive! E aí a gente já pode começar, Youtubestas! Vamos começar! Ah, vamos! Tô bonito! Tá, tá lindo! Adorei! Tô mais bonito que antes, né? Eu sou um charme mesmo, sou um poço de gostosura. E olha, como você é chique, eu também comprei pérolas. Tá vendo? Vai ficar assim. Se eu soubesse usar pérolas, eu também tinha usado. Ah, mas você é uma pérola de pessoa. E você sabe que pra gente participar do Youtubestas, a gente vai falar sobre todas as pérolas. Antes da gente começar a falar sobre os fatos inusitados, deixa eu falar uma coisa. Você que tá assistindo a gente, besta, é você mesmo, besta, tem dois bestas aqui. Tem a Mandy, Mandy Mais, e eu sou quem? Mando sim! Eu mando! Então eu já vou falar a primeira coisa pra você. Você, eu acho quase impossível você não conhecer a Mandy Mais no Youtube. Porque ela tem um dos canais mais sensacionais que eu já tive acesso. E eu não tô falando isso pra puxar o saco dela não, porque eu não preciso disso não. Mas é uma gostosura de assistir. Primeiro porque ela dá todas as dicas pra você que quer morar no Canadá. Não é verdade? É verdade, eu dou dicas. Além disso, ela viaja pra tudo quanto é lugar no Canadá. Então ela te mostra umas coisas super inusitadas e assim, às vezes ela faz umas coisas que nem eu acredito que eu caio da cadeira. Porque, olha, tem umas trapalhadas lá que você tem que pesquisar. Então se você não conhece, que é quase impossível, dá uma clicada aqui, ó, então na barra de informação que você vai ser direcionado pra esse canal maravilhoso. E depois você me paga tudo que a gente combinou, ok? Primeira coisa, Dona Mandy. Vamos cantar uma música? Você sabe que você tem que cantar, né? Sei. Você já ouviu falar de Mamonas Assassinas? Sim, uma das minhas bandas favoritas do Brasil. Chorei muito na terceira série quando eles morreram. Nossa, eu também na terceira série? Você estava na terceira série, abafa. Mas, ó, vamos cantar uma música que eu acho que você vai amar. Posso começar? Abra sua mente O gay também é gente Baiano, fala? Oxente E como vai tapar Você pode ser gótica Ser punk ou skinhead Ai, tem gay que é Mohamed Sem poder camuflar Alá, meu bom, alá Nossa, esse tema tá polêmico pra esse momento. Ai, a gente não pode falar isso, pelo amor de Deus. E não mais a gente vivendo nesses países aí, né? Que tá tudo sendo atacado, né? Mas, ó, a gente não tá voltando com respeito. Nada contra. Muito pelo contrário. A gente tá cantando uma das músicas mais legais desse grupo. Tem outra música que você gosta deles? Só de pensar que nós dois éramos dois Eu, feijão, você e arroz Misturados com o sazão Sacou a voz? Netinho Só de pensar nós na Kombi no domingo Você sabe o resto? Não, mas tá impagável É você com essa voz linda Faltou prender aqui o nariz Pra continuar cantando Maravilhoso Você não vai ser gongada nunca Porque eu tô vendo que você é fantástica Ninguém canta como você, minha amiga Não, você é maravilhosa E vamos pra primeira notícia Olha, eu vou falar uma coisa Que talvez você fique um pouquinho brava comigo Mas isso não fui eu que achei, não Foi a Universidade de Eshetan No Reino Unido Que descobriu que Cheirar Pum Pode prevenir câncer Ataque cardíaco E demência Diz esse estudo Você como uma pessoa besta Cheira muito Pum? Prefiro não Mas então você deve ser uma pessoa meio demente Porque o estudo tá falando que Quem cheira Pum Não tem esses problema Ah não Eu não tento evitar não Vou te dar um toque Assim Quando você peidar Você diz assim Peidei Vou evitar o câncer Eu não sei Você já chegou a ouvir falar sobre isso? Uma vez eu li uma coisa Que eu acho ridícula Mas é verdade Tem pessoas que dizem Que a gente consegue suportar O cheiro do nosso Pum Mas não consegue suportar O cheiro da pessoa que tá do nosso lado Será que isso é verdade? Eu nunca li sobre isso Mas algo científico Mas já ouvi falar E eu acho que é verdade Então imagina Assim Maridão Pedro Eita Não fala mais isso não Fala assim Obrigada Obrigado Você só está soltando o elixir Que vai me manter Sempre inteligente Bonita E não vou ter nenhum outro ataque cardíaco Então vamos peidar O que você acha de gente que peida? Deselegante Inclusive uma vez Eu estava andando com meu marido Em Quebec Não Em Montreal Na província de Quebec E tinha um casal oriental Eles simplesmente pararam Em frente ao restaurante A mina se abaixou E soltou um Gente Eu vim atrás Eu fiquei tão constrangida Eu falei Não acredita Eles pararam pra peidar Quem é que para pra peidar? Mas Vika Você não acha que tem alguma coisa Meio cultural por trás disso? Não? Eu não sei Eu não conheço tão bem a cultura Mas eles pararam e peidaram E depois ficaram olhando pra um lado e pro outro Acho que eles não sabiam o que a gente estava vindo E ó Vazaram E no fundo a mulher deve ter pensado Tá reclamando do que minha filha? Tô te soltando um elixir Aí que vai fazer você ficar vivendo muito mais tempo Sem problema de câncer Qual é? Minha querida Você quer me propor alguma música pra eu cantar? É uma música do Nordeste Que eu lembro quando eu era criança Todo mundo cantava que virou piada Era tipo braguíssimo E começa assim ó Me diz o que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do Nordeste Você sabe o resto? É super brega Daí só vai ficando pior Que voz linda Eu não sabia que você cantava tão bem assim Obrigada Não é à toa que ela é baiana Porque baiana Baiana não A Bahia Exporta todas as cantoras de axé Você é cantora e dançarina de axé também, Madi? Não, por favor Não Não Fala a verdade Ai meu Deus do céu Tá um calor insuportável aqui E sabe quanto tá aqui? Quanto? Menos 22 Menos 22 Menos 22 graus Aqui tá 41 graus Nossa Estrela Vamos trocar, pelo amor de Deus Olha como eu tô suando, gente Mas você sabe que suor faz bem pra pele, né? Faz bem pra cutis Olha só a minha pele como é bonita Só lindo, né? Então vamos lá Vamos lá pra mais uma música Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero ver o teu corpo Alguma coisa sem parar E? Eu não sei o resto Eu não sei Gongada Mas eu sabia que eu ia conseguir te vencer Eu já estou ganhando dela Vocês me desculpem, mas além de rico Eu sou um poço de sabedoria Olha, enquanto você é bom nisso Eu sou realmente besta Porque Meu conhecimento é mínimo Se encaixou bem no quadro daqui Então vamos pra próxima notícia Porque isso aqui é uma das coisas Que eu achei mais legais da internet É uma matéria que mostra As 30 imagens aéreas Mais surpreendentes que você já viu Por falar em você já viu Você mande mais, já viu? Já, já vi sim O que você achou? Tem várias imagens maravilhosas Mas eu vou puxar a sardinha pro meu lado Ou a imagem do Niagara Falls Aqui perto de Toronto É simplesmente magnífico Aquele monte de água caindo O que você achou dessa imagem maravilhosa De Manhattan, Central Park? Lindo, né? Linda, linda mesmo Barcelona Cidade do México Inglaterra Veneza Amsterdã Suíça E o meu coração aqui na Caledônia Você já imaginou Italaque demais? E esses campos de tulipas na Holanda Parece um quadro Tem esse monte de imagem aí Que você ainda continua vendo E olha, como nós somos pessoas internacionais Como a gente não para Um dia, com certeza A gente ainda acaba se encontrando Face to face Né, minha querida Mandy? Num desses lugares Verdade Aliás, quando é que você vem me visitar Aqui na Austrália? Você e o maridão Tô esperando Temos que marcar Você só vai ter que pedir Pra remover umas aranhas Daí da Austrália E aí eu vou Você sabe, né Que tem demais aqui, né Eu tenho muito medo É mesmo Eu tenho aracnofobia E vai vir, né Porque, você lembra Eu assisti um vídeo seu Que você tava voltando do Brasil Pro Canadá Ou do Canadá É, do Brasil pro Canadá Gente, aquilo lá foi uma via cruzes, né Pelo amor de Deus E você chegou inteira Emerson, posso te contar um segredo? Diga Revelação aqui no YouTube Eu cheguei inteira Mas, eu cheguei em casa E eu tava com muita dor no pé Mancando Quando eu fui dormir Eu acordei E pelo cansaço da viagem Eu perdi completamente localização Eu não sabia quem eu era Onde tava Foi tipo uns dois minutos Onde eu não sabia nada Comecei a chorar Meu marido entrou no quarto Eu tava chorando Eu não sabia quem eu era Eu tive perda de memória Foi muito, muito insano Mas, enfim Já tá bem, né Voltou Voltou a ficar linda Maravilhosa E com essa memória Fantástica, né Sim Ah, que bom Então, ó Vamos pra mais uma Mais uma música Que é pra gente Ficar bem alto astral Porque, olha Fiquei assustado Com essa notícia Já tem Imaginou a gente perder você Você perder a memória Tudo isso Nossa, tem um ataque Do coração aqui Aí, pra não ter um ataque Do coração Tinha que ficar peidando Porque quando você peida Você não tem essas coisas Entendeu? Aí, no final das contas Tudo fica bem, né Não, essas viagens São terríveis Eu, sinceramente Eu não gosto Mas, não tem como fazer Não tem o que fazer Não existe nenhum teletransporte Você já ganhou um, né Emersão Tá escondendo o Diogo Mas ainda não recebi O que eu tô mandando pra você É isso aqui É um teletransportador Modelo RXT 9001 Tá certo Viu, dona Gisele Da O Pai Que me prometeu O teletransporte Ele não me mandou ainda não Viu? Tô esperando Caloteira, né Caloteira Coisa feia, né Vamos cantar uma música, vai Essa música Eu sei que era de um grupo Que você era maluca Que você adorava E não venha me dizer Que você não gostava Porque eu sei que você gostava Cantar Dançar Sem parar Eu não sei o que que é isso Como é que você não sabe o que que é menudo? Você era presidente do fã clube do menudo Que eu sei Não? Meu Deus É, mas eu nunca ouvi menudo Eu errei a pesquisa? Eu vou demitir todo mundo da minha produção Que me passou essa informação errada Demite Demite agora Mas vamos cantar uma música então De uma pessoa que eu sei que você também gosta muito Que é do Vando Né? Porque o Vando você sabe É, eu sei O Vando Ele tem esse sex appeal Assim Ele ajudou Todo mundo que tá casado hoje Porque todo mundo que casou Pelo menos num momento da vida Ouvi o Vando Fogo e paixão Não é? Acho que sim Você é luz É rai estrela aí no ar Continua Não sei o que lá de sol Marinha de sol Meu iaia, meu ioiô Fui bem? Fui bem? Fui bem? Fui bem? Meu nunca, meu não Quando tô louca Me beija na boca Alguma coisa no chão É, Mandinho Olha, você é realmente um machado Youtubesta Depois Ó, vou definir Existem Youtubestas Antes de Mandemais E Youtubestas Depois de Mandemais Porque essa mulher Ela sabe tudo De música popular brasileira Nossa, eu levei a barra, hein? Até parece, né? Só que não Que responsa Que responsa E vamos pra uma próxima notícia Uma coisa muito interessante Que eu também achei aqui na internet Falando de 5 coisas Que podem te deixar mais burro Já ouviu falar dessa notícia? Não Me conta Primeiro fato Fazer reunião É de deixar qualquer pessoa burra mesmo Porque você fica Aliás, eu vou te contar um segredo Você sabe que no Brasil Quando eu fazia as minhas reuniões Como eu odiava as reuniões Eu colocava o ar-condicionado No máximo Mas tipo a ser menos 30 graus Igual que você tá morando aí As pessoas entravam na sala Falavam Ai meu Deus, isso aqui tá frio Eu falava Eu gosto As reuniões não duravam 2 minutos Por isso que eu sou uma pessoa tão inteligente Segredo, tá? Muito bom Boa estratégia Gostei Outra coisa Tomar muito refrigerante Eu tomo Mas você abafa Você toma? Não Então você não é uma pessoa burra Ter ressaca É só pra quem bebe muito mé Não tenho também esse problema Não tenho Tem? Não tenho Não E a coisa que deixa realmente as pessoas burras E você sofre com isso Eu tenho certeza Eu não tô falando que você é burra Mas eu tenho certeza que todo mundo perto de você Fica muito burro Ter contato com mulher bonita Sabia disso? Imagina você com essa beleza toda Você linda desse jeito Você chega e as pessoas não devem falar muito assim Fica Você é bonita Você sabe Eu não tô brincando não Eu tô falando sério Você é uma mulher bonita Além de ser muito inteligente Como é que você lida com as pessoas que não ficam assim perto de você? Eu nunca percebi que ninguém ficava assim perto de mim Pra ser bem honesta Eu não fico Finge que não viu Finge que não viu É Eu não fico Porque assim Você é uma mulher muito bonita Mas eu sou uma pessoa exuberantemente linda E rico E rico, né? Então assim Tudo isso junto Faz com que eu ache normal uma pessoa ser bonita Pra mim é uma coisa normal Né? Eu não consigo assim Acordar Me olhar no espelho E falar Nossa, gente Olha só como você tá descabelado Olha só como você tá torto hoje Eu sempre falo Nossa, Emerson G.T. é, meu namor Não é? Porque eu sou muito linda, gente Ela não fala Porque o marido deve ficar assim Se você fala que ele é bonito Você vai apanhar Mas vamos falar O maridão é bonitão A gente nunca vê nos vídeos Mas a gente ouve a voz E a voz é bonita Meu marido é muito bonita É por isso que ele não aparece Revelei, revelei Momento bomba Mas ele assim É uma simpatia Eu adoro, adoro Porque às vezes Quando ele faz algumas coisas com ela Então você só ouve a voz Assim de fundo Aí você vê assim Que ele dá altas direções dela Não Não é pra esse lado É pro outro Tipo isso Oh, minha querida Acabou Faz cara de triste Que você tá Mais triste ainda Como assim? Ah, é Eu sei que você não tá tão triste Até acabado, né? Mas enfim Tudo bem, né? Tá desesperada Pra ir embora, né? Mas enfim Fazer o quê? Eu espero que, olha Gatinho do Shrek Ah, é Eu fico muito triste mesmo Da gente ter que se despedir Porque você sabe que Eu adoro você Acho que você é uma pessoa Sensacional Eu também Eu gosto mesmo Eu sou mais do que meu amigo Eu já sou fã E eu vou criar o primeiro Fã clube da Mande Mais Porque eu adoro Tudo que você faz Eu adoro o seu conteúdo Eu acho que o que você faz Na internet É uma coisa tão necessária Tão espetacular Pra você Pra você besta aí Do outro lado Que tá assistindo a gente Que quer saber mais Sobre o Canadá Vou repetir mais uma vez Eu não tô nem me pedindo Eu tô mandando Porque ela é Mande Mais E eu mando sim Tô mandando você Assistir esse canal aqui Porque Mesmo que você não Queira ir pro Canadá Você vai adorar Porque ela é uma simpatia É a coisa mais gostosa Do mundo de assistir Ela faz tudo Com muito amor Com muito carinho Igualzinho eu faço Eu sou um pouquinho melhor Né? Mas enfim A gente A minha modéstia A minha modéstia Não me permite Ficar falando isso O tempo todo Porque assim É porque eu sou convidada Né, Emerson? Exatamente E assim Como eu sei que todo mundo Me adora Todo mundo gosta de mim Eu sei que você tá assistindo Esse vídeo Por minha causa Não por causa da Mande Mas eu deixo Porque ela é Uma linda Que eu amo Minha linda Eu tenho que te agradecer Muito obrigado De verdade Pra aceitar Mesmo com a sua agenda Super cheia Do jeito que você mostrou pra gente Né? Exatamente Ter participado aqui Desse YouTube Bestas Porque Olha Tem que ser muito besta E tem que ser muito corajosa Mesmo pra aceitar Passar por essas coisas Tão bestas E mostrando Que conhece Tudo de busca popular brasileira Né? Ó Não é? Elevei a barra E vamos terminar Você quer mandar um recado pra mim Dizendo que eu sou bonito Que eu sou maravilhoso Que eu sou inteligente Quero, Emerson Eu quero super agradecer Pelo convite De coração Gostei muito Me diverti Eu adoro essas coisas divertidas Pra como diz meu pai Desapilar o fígado Exatamente Não é? Tá risada Foi ótimo Muito obrigada Seu canal também É muito legal Gosto sempre de assistir Já assisti Já tem uns dois anos É Eu sei Eu sou maravilhoso Eu não tenho como não gostar de mim Eu sei que as pessoas Elas começam a assistir Elas falam Nossa O conteúdo pode até nem ser tão bom Mas ele é tão sensacional Ele Eu Tá? Ele sou eu Porque as pessoas são bem Às vezes elas não entendem Aí elas param Elas falam Gente do céu É muita beleza Eu sou assim Praticamente um muso chantilizado De tão belo Só falta a cereja Exatamente Tem que se inscrever aí A tua cara De estudo Aquela cara assim Né? Minha linda Ó Eu amo você Eu adoro Muito obrigado Eu espero que você Tenha muito mais sucesso No Youtube Porque eu acho que você É uma pessoa Essencial Não só no Youtube Mas em tudo quanto é mídia social Porque você é uma pessoa Pra lá de agradável Eu já rasguei muita sede Eu não faço isso o tempo todo Porque eu sou o máximo Do máximo Do máximo Mas de vez em quando Eu admito que eu gosto muito De outras pessoas Como eu gosto de você Tá bom? Então Obrigada É mais um item Minha lindona Vamos cantar mais uma música? Tá Qual é? Você escolhe Ah eu que escolho Pra você? Você que escolhe É A gente canta junto Tá? Já sei Vou Psicanálise Fiz aqui um momento total De associação livre E vamos todos nos esticar E puxar E vira a perna da Xuxa Lá o baixinho É isso mesmo Ai ai Não briga com o baixinho Miau Tá tudo errado né? Miau Tá tudo errado Isso aí Muito bem Acho que você ganhou Emerson Essa é o máximo Beijo Beijo Amo você Beijo Tchau baixinho Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto